Então quer dizer que esquerdista é contra a polícia? Vamos entender essa história direito? Beleza, gente. Essa é uma crítica muito comum contra a esquerda, sobretudo na internet. E, bom, a internet parece ter o poder de reduzir qualquer assunto a um meme. Quase ninguém prefere ler, prefere estudar, prefere se aprofundar no assunto. Aí aparece lá um meme dizendo... Como é que é? É, ah, quando um bandido botar um revólver na sua cabeça, você liga pro Batman. Aí pronto. Um simples meme, dois quadrinhos ali, já é suficiente pra uma garotada formar a sua opinião a respeito dessa questão das polícias. Enfim, tem coisa que não cabe num quadro, cara. Se você não tá disposto a refletir, a melhor coisa que você tem a fazer é não formar uma opinião, sabe? É ficar neutro. Eu vou propor algumas reflexões aqui, sem nenhuma intenção de agredir qualquer inscrito ou qualquer pessoa aqui. O papo hoje não é sobre música, mas é um papo bem interessante, que tem a ver com a vida de todo mundo. E você tá convidado a debater aí comigo, beleza? Aqui eu estou como um esquerdopata, fazendo uso aqui do meu espaço pra tentar explicar pra vocês que não são de esquerda. Quais são as visões e quais são as críticas mais comuns nos ambientes de esquerda com relação a essa questão das polícias. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, as críticas da esquerda se referem à polícia militar. Mais especificamente, sobre o método, sobre a filosofia militar pra operar frente a uma sociedade civil. E somos nós, no caso. A esquerda não é contra o policial. O indivíduo lá que dá a cara a tapa, que arrisca a vida, que sai pra trabalhar e não sabe se volta. E muitas vezes não volta, que ganha mal pra caralho, tem condições absurdamente precárias pra trabalhar e nem reclamar disso ele pode. Movimentos de esquerda se solidarizam com esse policial e tem propostas nesse sentido. Mas eu reconheço que muitas vezes a crítica ao método militar acaba respingando nesses caras aí, sabe? Mas eu afirmo pra vocês, com toda certeza, que a esquerda em si não é contra o trabalhador policial militar que tá lá dando a vida, exercendo o ofício dele. A crítica parte do modo como a corporação treina o policial. Na verdade, treinar é uma palavra muito leve pro que acontece na verdade. O sujeito que ingressa na carreira militar, ele é destruído por dentro. O treinamento militar pega lá o sujeito, quebra ele em mil pedaços e monta outro no lugar. O cara vira outra pessoa. O recruta passa por torturas, por humilhações pesadíssimas, um monte de agressão, tanto física quanto psicológica, tipo bizarras. Os caras são tratados pior do que bicho mesmo. E por que que isso acontece? Você acha que é só pra uma questão de disciplina? Não mesmo. O treinamento militar, cara, visa objetivamente desumanizar o policial. A intenção é embrutecer, sabe? É tirar a sensibilidade, a empatia do sujeito, enfim. Eu quero citar aqui uns exemplos disso que eu tô falando. E um deles é o depoimento do Eduardo Marinho sobre a experiência de vida dele mesmo como militar. Ele serviu as Forças Armadas na juventude e fala hoje em dia sobre os efeitos do militarismo na vida dele. Que é basicamente o mesmo efeito que causa em praticamente todo policial. Essa questão da submissão plena ao seu superior, a desconstrução da consciência do soldado. Aí ele conta, cara, que nos anos 70, eu acho, rolou uma manifestação na frente do quartel que ele tava. Soou o alarme, né? Rolou uma emergência lá e ele logo pegou uma arma dessas de longo alcance e mirou no sujeito que tava lá falando no megafone. O Eduardo Marinho conta que ele pediu permissão pra abrir fogo, cara. Se o superior dele tivesse dado a ordem, ele teria matado um cara que só tava falando, bicho. Um cara que não representava risco nenhum, perigo nenhum. Isso ilustra muito bem como funciona o militarismo. Superior dá a ordem, soldado cumpre sem contestar, sem peso moral nenhum, sem consciência nenhuma. O recruta passa pelo treinamento justamente pra se desumanizar, pra nunca mais sentir culpa por fazer algo desumano. Aí toda vez, né, que a gente vê aí, né, nos noticiários que os professores entraram em greve ou tão fazendo uma manifestação, o governador manda descer a borracha nos professores, não é verdade? O policial recebe a ordem, vai lá e desce a borracha, sem pensar, sem refletir. Putz, cara, o que eu tô fazendo? É professor, cara. Não é inimigo, não é terrorista, não é bandido. É professor. É aquela classe que a gente tinha que respeitar, que a gente tinha que abaixar a cabeça, que a gente tinha que agradecer aos nossos professores. Mas o Superior mandou, o soldado desce o cacete mesmo, como se fosse inimigo. Existem esforços históricos nas cúpulas militares pra aprimorar a eficácia desse treinamento, no sentido de desumanizar ainda mais os policiais. Alguns soldados conseguem preservar alguma humanidade, né, mesmo passando pelo que eles passam, e isso é visto pela corporação como um problema. Tem um livro que chama Men Against Fire, The Problem of Battle Command, com perdão do meu inglês aí, mas significa Homens Contra o Fogo, O Problema do Comando de Batalha. Esse livro foi escrito por um militar americano chamado Samuel Lyman Atwood Marshall, que foi combatente na Primeira Guerra Mundial. Presta atenção, ele relata nesse livro que um grande número de soldados americanos não atirava pra matar na guerra. Eles sentiam lá algum peso de consciência, de ter que matar pessoas que eles mesmos não tinham nada contra. Olha que coisa, cara, eles eram humanos. Batia lá uma bad neles lá, uma consciência, tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara? E eles não queriam matar os inimigos, bicho. Na verdade, eles nem sabiam por que que o inimigo era inimigo. Pois bem, os relatos desse livro alarmaram tanto as forças armadas americanas, que eles chegaram a reformular o programa de treinamento dos soldados pra alcançar mais eficiência deles. E essa eficiência parte da ideia de inibir que os soldados sintam misericórdia ou que eles tenham, sei lá, alguma humanidade ou empatia. Aí, cara, o seriado Black Mirror, que é muito foda, inclusive, lançou um episódio em que um exército implantava um chip na cabeça do policial. Ó, tô dando spoiler aqui, mas saca só que doideira. Esse chip fazia um monte de coisas. Por exemplo, ele facilitava a comunicação entre os soldados, ele eliminava memórias que pudessem fazer o soldado sentir peso de consciência. E tinha um negócio mais importante nesse chip. Ele fazia os soldados, sempre que olhassem pra um inimigo, vissem um monstro, sabe? Tipo um zumbi horroroso lá, tá, querendo devorar todo mundo. Aí é lógico que numa situação dessas, o policial atira pra matar, né, sem nenhum peso de consciência. Mas a questão é, quem seria esse inimigo? E aí que tá o problema. Esses monstros, entre aspas, não eram monstros. Lá no episódio, eles são chamados de baratas. As baratas eram pessoas comuns. Mas o governo declarou essas pessoas como inimigas, porque elas tinham pré-exposição genética a desenvolver doenças, como, por exemplo, o câncer. O governo queria se livrar dessa gente, né, pra purificar a população, matando elas mesmas. Aí, com o chip implantado, os soldados olhavam pra essas pessoas e viam lá aquele monstro horroroso. Justamente pra não sentirem pena, isso aumentaria a eficiência, né, ou a letalidade desses soldados. Isso reflete também o programa de treinamento militar. Porém, com uma tecnologia capaz de retirar ainda mais a humanidade e a empatia dos soldados. A ideia é fazer o cara virar uma máquina que vai lá e mata ou que dá porrada sem peso de consciência nenhum. E aí, é por isso que a crítica ao militarismo acaba respingando no trabalhador, no policial militar. Por mais que ele não seja a causa do problema, ele acaba virando uma parte dele. O método militar, que é esse que eu tenho explicado e exemplificado aqui, é importante, tá, e eficiente em guerra. Isso precisa ser dito. Em uma guerra, cara, é quando o soldado tá realmente diante de inimigos, ele tá constantemente em perigo, né, e os inimigos são potencialmente letais contra ele. Então, o raciocínio militar aborda aniquilar um inimigo e nunca, jamais, descumprir uma ordem. Ou seja, esse é o raciocínio de guerra. Em guerra, realmente, esses princípios são importantes. Acontece, meus amiguinhos, que aqui no Brasil, a gente tem uma polícia militar neste molde. Uma polícia militar que faz uso dessa filosofia militar. E essa polícia militar tá lidando com a população civil, cara. Somos nós. Você não acha isso problemático? Em qualquer lugar do mundo, isso não seria apenas problemático, não, cara. Isso seria uma bizarrice, uma excrescência. Esse modelo é aqui no Brasil, em Guiné-Bissau e em Cabo Verde, só. É uma aberração haver uma polícia militar reprimindo população civil, cara. No resto do mundo, funciona uma polícia civil, né, uma polícia de ciclo completo, né, que é prevenção, repressão e investigação. Mas uma polícia civil, treinada taticamente, não apenas pro confronto. Pro confronto também, mas não apenas pra ele. A ideia é neutralizar situações de conflito e garantir nossas liberdades civis. No mundo todo é assim, cara. Menos Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Quando eu falei da polícia batendo em professor, eu quis levantar aqui que o Brasil adotou um modelo de polícia totalmente comprometido com a defesa do Estado e não do cidadão. Você entende a diferença, né? Se amanhã as instituições te declararem inimigo, sei lá, porque você é gay, por exemplo, nenhum PM vai querer saber se você é inimigo de fato. Ele só obedece ordem como se estivesse numa guerra. Agora imagina que de um lado vem um policial, desses que só obedece ordens, e de outro lado vem um garoto de 15 anos com um fuzil na mão, que também só obedece ordens. Ou você acha que o garotinho chega lá e diz que não quer mais mexer com esse negócio de tráfico, não quer mais andar com um fuzil na mão, e o chefão do morro aceita isso numa boa. Você não é bobo assim, né, cara? Aí fica num extremo um comandante engravatado no ar-condicionado, dando ordens por telefone de uma zona segura, mandando um policial que tá lá no meio do confronto meter bala no menino de 15 anos. No outro extremo, fica um chefão do tráfico dentro de uma banheira, fumando um charuto, do mesmo jeito, dando ordens por telefone, falando pra botar esse menino de 15 anos pra dar tiro na polícia também. Aí essa cena do policial e o moleque metendo um bala no outro, isso vem à tona. As ordens que tem por trás disso não vem. Aí um jovem mancebo da internet olha pra essa cena, policial versus bandidinho, né? E só nessa imagem ele já forma lá a sua opinião. É uma opinião do tamanho de um meme, cara. Uma cena dessas isolada cabe num meme. O que tem por trás dessa cena não. Aí a gente fica querendo achar culpado dessa cena. Quem que é o vilão? É o menino de 15 anos? É o policial? O debate fica horizontal, sabe? O lado de lá versus o lado de cá. Enquanto os grandes vilões não estão nem de um lado e nem de outro. Eles estão acima de nós. O eixo do debate tá errado. E quem ganha com isso é o grande traficante e o grande representante do Estado, que muitas vezes até são amigos. Lá em cima eles querem mais é que a direita culpe o moleque pobre que tá com um fuzil na mão e que a esquerda culpe o pobre do policial que tá lá com o fuzil dele na mão também. Porque assim ninguém culpa a eles que estão lá em cima que na verdade são os grandes culpados. Porém a crítica real por parte da esquerda é esse método de combate. Quando a esquerda fala de desmilitarizar a polícia ou mesmo do fim da polícia militar, ela não tá exatamente criticando o policial que tá lá dando tiro e levando tiro também. E muito menos querendo que a gente fique sem uma polícia. A nossa crítica é contra os grandões, é contra a filosofia militar, é contra um país usar um método de aniquilação de inimigos pra tratar com o seu povo, cara. A polícia funciona como uma segurança armada das instituições, não dos cidadãos. A polícia militar é ineficaz em nos garantir a segurança que a gente precisa e altamente agressiva com a gente mesmo, cara. Ou seja, ela é falha dos dois lados. Tem centenas de vídeos de abordagens policiais que são de dar ódio, bicho. Mas aí é onde entra a necessidade de uma análise. Esse policial que comete abusos passou por um treinamento que o submetou à tortura, à humilhação e a muitos abusos também. Ele vai transmitir isso pra população, cara. A corporação roubou a consciência e a humanidade desse policial. Então ele vai tratar a população segundo isso que a corporação fez ele se tornar. Só que aí entra um viés de classe também, sabe? Porque em bairro rico, os filhinhos de papai fumam maconha na frente do policial e ainda riram a cara dele. O policial descarrega toda essa carga de torturas e abusos que ele sofreu e que sofre ainda por parte dos seus superiores na população mais pobre. Porque se fizer isso com rico, tem represália. Com rico dá merda, né? Com pobre não dá nada. Em qualquer país do mundo, polícia militar é polícia de guerra, cara. Ou então de proteção de fronteira. Na França, por exemplo, eles botam polícia militar em cidadezinhas, apenas coisa de menos de 8, 10 mil pessoas. Que é zona rural, porque aí você tem confronto por conta de território e tal. São casos isolados, mesmo que você precisa de uma força militar. Mas a via de regra é uma polícia civil, cara. É uma polícia que tem o objetivo de garantir ele na prática que as nossas liberdades civis sejam respeitadas. Querer o fim da polícia militar não significa chamar o Batman. Não significa tirar o armamento dessa polícia efetiva. E também não significa que essa polícia vai querer dar flores para os bandidos, né? Igual muita gente gosta de ironizar. É simplesmente uma polícia preparada para lidar com a população civil. Ou seja, uma polícia civil. Além do mais, um policial militar não tem direitos trabalhistas. Ele não pode reivindicar melhores condições, melhores salários. Ele sofre punições absurdamente bizarras. Que inclui até o cara ficar preso no quartel. Depende, às vezes, por uma questão tipo atraso. Os caras sofrem abuso de autoridade, assim, dos superiores deles lá. É coisa grotesca. Mas, em contrapartida, um policial que comete um excesso desses que a gente vê por aí contra um civil é julgado pela justiça militar também. Ele é julgado como se ele estivesse em guerra e cometeu um excesso ali na guerra. E o resultado é que nunca dá nada para o lado do policial. Tudo quanto é caso você pesquisar em que um policial atirou e machucou, cegou um determinado manifestante ou jornalista que estava cobrindo uma manifestação, não deram em nada para o policial. Não deram nada. Basicamente, a justiça militar, ela protege o seu direito de sentar porrada na população civil. Aí você pensa, como que deve funcionar isso na cabeça de um policial? Olhando pelo lado dele. O cara para e pensa, poxa, se eu descumpro uma ordem, a corporação acaba com a minha vida. Mas se eu cumpro essa ordem, por mais escrota que ela seja, a justiça militar depois alivia para o meu lado. Se der alguma coisa, eles me aliviam depois. Ué, bora dar tiro em professor, que é mais seguro. Uma polícia desmilitarizada funciona como um trabalho qualquer. O policial é um trabalhador comum, cara. Ele teria o direito de exigir seus direitos, não teria que ficar passando por humilhação, não tem que ficar sofrendo punição abusiva. E em contrapartida, ele tem que respeitar o cidadão, cara. Tem que tratar a gente com respeito. E caso ele cometa algum crime, ele tem que ser julgado pela justiça comum. Apesar do judiciário brasileiro não ser respeitável, né? Mas ainda é mais digno do que uma justiça militar que pune ou alivia para o policial, não de acordo com valores civis, mas de acordo com valores militares. A relação da polícia com o cidadão não pode ser de medo. E quem mora em comunidade carente, bicho, não passa um dia sem ver alguém levando um puta esculacho. Tenta pensar em como que um morador de uma favela vai lidar com a polícia. O sujeito está saindo de casa às 6 horas da manhã, para ir levar o filho na escola e depois ir trabalhar. Aí está parado no ponto de ônibus, passa um camburão. O policial olha para a cara dele e não vai muito com a cara. Inventa que o cara é suspeito por algum motivo. Aí faz ele deitar no chão, dá lá uns safanões no cara, chuta e bota revolver na cabeça do cara, na frente do filho dele. Quem é morador de favela está até acostumado com isso. Só que aí o cara sobe o morro, lá para perto da casa dele. E lá em cima, está o tal do menino de 15 anos, andando de moto com o fuzil na mão. Mas ele está falando assim, gente, não preocupa não, isso aqui é para a segurança de vocês, não assusta comigo não. Os traficantes cuidam da segurança lá em cima, cara, para não ter roubo. Em quem você acha que o morador lá da favela vai confiar? E de quem você acha que ele vai sentir medo? Bom, acho que, caralho, já falei um monte aqui. Essas reflexões são as que eu sempre vi, né? Eu vi e vivi nos debates em ambientes de esquerda. A esquerda não é contra a polícia, nem contra o policial. A esquerda se solidariza com o policial militar, mas critica veementemente o militarismo, sobretudo em âmbito civil. Sociedade civil, cara, não é lugar de polícia militar. Isso é uma anomalia brasileira, uma excrescência mesmo e isso precisa ter fim. Bom, é isso aí. Espero que tenha ficado tudo claro. O debate está aberto. Seja uma pessoa educadinha e bonitinha para debater aqui comigo. Vou ler tudo que vocês escreverem. Beleza? Então é isso daí. Um abração do tio Lê e até a próxima.